Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça realiza seminário internacional sobre lei geral de proteção de dados. Ministros do STJ entenderam que inadimplência não é motivo para impedir condomínio de usar áreas comuns do prédio. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve aplicação de multa a pais de criança com deficiência auditiva por negligenciarem o acompanhamento médico do filho. E ainda uma reportagem especial sobre a gratuidade em passagens de ônibus interestaduais para idosos. O STJ Notícias começa agora. Desde que o Estatuto do Idoso entrou em vigor, as pessoas com 60 anos ou mais passaram a ter diversas conquistas asseguradas por lei. Um dos benefícios adquiridos é a passagem gratuita em ônibus interestadual. Mas os idosos têm tido dificuldade em encontrar assento disponível para eles. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar quais os critérios para adquirir a passagem e as decisões do STJ sobre o assunto. Ter qualidade de vida é o principal objetivo de quem chega aos 60 anos. Com o tempo, as limitações começam a aparecer e são necessárias alternativas para melhorar as experiências de vida. Pensando nisso, o Estatuto do Idoso estabelece direitos e deveres que garantem saúde, lazer, segurança e mobilidade. No começo eu fiquei logo ansiosa para chegar aos 65, né? Para me tirar a carteirinha. Aí tirei a carteirinha. Mas eu nunca consegui viajar de graça. Ele tem direito a ter um bom serviço prestado, ele tem direito a 42 dias, 30 dias úteis, 42 dias em média, né? De se apresentar ao guichê e conseguir marcar a gratuidade ou adquirir com 50% de desconto. O Estatuto do Idoso é claro. Tem direito a gratuidade nas viagens interestaduais pessoas com idade igual ou maior que 60 anos e com renda igual ou menor que dois salários mínimos. Para comprovar a renda, o idoso pode usar o contra-cheque ou relatório do benefício do INSS, além da identidade. Dona Odetina mora em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela é aposentada e tem direito a gratuidade na passagem. Mas conta que conseguir o benefício nem sempre é fácil. Eu tenho no Rio de Janeiro, uma filha no Rio de Janeiro, tem outro em Fortaleza e Ceará, e a outra na Bahia, e outra aqui. Aí de Fortaleza eu fui tirar e ele disse que não tinha, não tinha passagem. Aí ia ter daqui um mês a mais, mais de mês, dois meses, ele joga lá para setembro, outubro, conforme a marcação que eu vou indo, né? A mesma dificuldade enfrentada pela dona Eliana. Uma vez por ano, ela vai ao Rio de Janeiro visitar a irmã. Toda vez que eu ia lá para agendar, já estava ocupada as vagas. Fala que não tem, já está preenchida as vagas. E só tem só essa de desconto, de 50%. Ela reclama que ainda tem que pagar a taxa de embarque e pedágio. Já vem constando na passagem, está certo, né? Mas isso deve mudar. É que os ministros do Superior Tribunal de Justiça definiram que idoso com direito à vaga gratuita em ônibus interestadual não precisa pagar as taxas de pedágio e embarque. Ao julgar um recurso da União e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, a primeira turma do STJ considerou que o artigo 8º do Decreto 5.934, de 2006, ao excluir as taxas de gratuidade, extrapolou o poder regulamentar e restringiu o Estatuto do Idoso. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que o benefício atende ao dever social de amparo ao idoso e está de acordo com o objetivo de assegurar a participação na comunidade, conforme previsto na Constituição Federal. As empresas têm seis meses para se adequar às novas regras. A gratuidade virou lei em 2006. Hoje, no Brasil, já são mais de 30 milhões de idosos. Em 2018, 1 milhão e 200 mil deles usaram o direito de gratuidade com desconto de 100%. E mais de 1 milhão e 600 mil idosos tiveram 50% de desconto no valor das passagens em viagens de longa distância. Hoje, no Brasil, são 2.172 linhas convencionais em serviço que atendem idosos com direito ao benefício. O regulamento da lei que atendeu a gratuidade, ele estabelece que a gratuidade vai ser apenas um serviço convencional. O serviço convencional é um serviço básico, que não tem atrativos adicionais. Por exemplo, em muitas das empresas não tem o ar-condicionado. É um serviço que tem mais pontos de embarque e desembarque. E como a procura é cada vez maior por ônibus com serviço diferenciado, como executivo e leito, as viagens convencionais diminuíram. Segundo dados da ANTT, o quadro de horários do serviço convencional em 2015 era equivalente a 1 milhão e 800 mil horas. Em dezembro de 2018, caiu para 870 mil, uma diminuição de mais de 53%. Já o serviço diferenciado passou de 335 mil horas para pouco mais de 1 milhão. Aumento de quase 200%. O direito tem sido mais efetivado, só que com a diminuição dos convencionais realmente fica essa sensação de que há menos idosos viajando. Mas, na verdade, a gente tem muitos idosos. Os nossos idosos aumentaram bastante e eles têm exercido o seu direito na rodoviária. A ANTT fiscaliza de perto todo o trabalho que as empresas desempenham para garantir que a lei seja cumprida. E o desrespeito à regra pode sair caro. A multa aplicada é de 5.400 reais para cada flagrante por passageiro. O mais importante para os idosos é que eles se utilizem da ouvidoria da ANTT, pelo número 166 ou mande um e-mail. Mas também eles se informem no site da ANTT quais são as linhas que fazem o atendimento daquela viagem que ele deseja e que ele tenha a antecedência necessária na preparação para que ele garanta o seu direito. E eu já estava até conhecida na rodoviária, que assim que eu tirei a carteirinha, eu ia para lá quase todo dia. E o pessoal ficava até sonhoso. Meu Deus, quando é que vai tanto idoso viajar que eu nunca consegui uma passagem? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que inadimplência não é motivo para impedir condomínio de usar áreas comuns do prédio. Eu volto em instantes, não sai daí. O STJ Notícias está de volta. E nós vamos direto para o Giro de Notícias, onde os nossos repórteres trazem alguns destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. Começamos com uma decisão da terceira turma sobre gratuidade de justiça. A repórter Jéssica Castro tem as informações na Jéssica. Damares, para a terceira turma do STJ, assistência jurídica gratuita só pode ser negada pelo juiz se houver elementos nos autos que indiquem a falta de critérios legais para a concessão do benefício e apenas depois da parte ser intimada para comprovar a falta de condições financeiras. No caso analisado, um pedido foi negado sem que tenha sido aberto o prazo para a empresa solicitante comprovar a alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não houve a comprovação da necessidade do benefício. No STJ, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que a decisão não apontou explicitamente um documento que ateste a condição financeira dela. Citou apenas que uma declaração apresentada pela instituição não validaria a alegada hipossuficiência. Para o ministro, não cabe ao juiz negar o pedido imediatamente, devendo intimar a parte interessada para comprovar a situação financeira. Por isso, os magistrados determinaram que o recorrente deve ser intimado para apresentar ao Tribunal de Justiça de São Paulo os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Em caso de negativa do pedido, o Tribunal Paulista deverá permitir o recolhimento das custas do processo. Obrigada, Jéssica. E na quarta turma, os ministros aceitaram o recurso do Diretório Nacional do PT, que pede indenização por ofensas ao partido. Não é isso, Kátia? Isso mesmo, Damares. Em 2010, o Diretório Nacional do partido ajuizou uma ação indenizatória contra o ex-senador José Serra por declarações que teriam ofendido a honra do PT e da então candidata à presidência Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral daquele ano. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgar o processo extinto por considerar que o Diretório não tem legitimidade ativa para propor a ação em nome próprio. O relator do Recurso Especial, ministro Luiz Felipe Salomão, disse não haver irregularidade processual, já que na organização dos partidos, o Diretório Nacional corresponde à direção-geral e por isso tem sim legitimidade para defender os interesses dos mesmos. O processo então volta à origem para julgamento. Obrigada, Kátia. E a quinta turma manteve a pena de um dos condenados no assassinato do promotor de justiça de Pernambuco, Tiago Faria Soares, em 2013. E é para lá que nós vamos agora falar com o repórter Jesus Mosquera. Não é isso, Jesus? Isso mesmo, Damares. Os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que determinou 18 anos de prisão em regime fechado a um dos condenados pela participação no assassinato do promotor. De acordo com os autos, o promotor seguia em seu carro quando outro veículo emparelhou na estrada e o assassino atirou com uma espingarda calibre 12. Em 2014, a terceira sessão do STJ determinou a transferência do inquérito sobre o homicídio para a Polícia Federal em virtude da possibilidade de grave violação de direitos humanos e de descumprimentos de tratados internacionais. No pedido de habeas corpus, a defesa buscava a alteração da pena sob a alegação de que o crime não ocorreu em razão da função pública do promotor, mas sim por conflitos familiares em relação a uma propriedade de forma que não haveria violação a direitos humanos. Ainda segundo a defesa, o uso de arma de grosso calibre para a execução do crime não poderia ser atribuído ao réu, tendo em vista que ele apenas recrutou os executores do homicídio. Para o relator do caso, o ministro Joel Ilan Pasiornik, o crime não representou apenas a morte de alguém, mas grave violação a direitos humanos. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos. Eu encontro vocês no giro da próxima semana. Ministros do STJ negam o recurso da companhia aérea American Airlines e mantêm o registro da empresa de táxi aéreo American Air. É normal vermos empresas com nomes parecidos por aí. Padarias, mercados, lojas de calçados. É só dar uma andada pelo comércio para notar as semelhanças. Chegou ao STJ o recurso da companhia aérea norte-americana American Airlines. Ela queria que a America Air, uma empresa de táxi aéreo brasileira, não pudesse operar com esse nome. Para a companhia americana, a convivência dos registros impede que os consumidores identifiquem a procedência dos serviços ofertados. Mas a relatora do caso no tribunal, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o fato da American Airlines atuar há muito tempo no mercado não dá a ela a exclusividade de uso da marca. Para a magistrada, como as expressões utilizadas são sugestivas e os serviços prestados pelas empresas são distintos, o que não possibilita a confusão junto ao público, não há motivos para declarar a nulidade do registro da marca America Air. O Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de médico que prometeu cura para a psioríase. No início era só uma ferida na mão, depois foi no cotovelo, até que veio o diagnóstico, a psoríase, e justamente quando o servidor público passava por um grande estresse. Hoje, a doença está controlada, mas nem sempre foi assim. Ah, é horrível, né? As pessoas olham para você, às vezes você... No meu caso era na mão, né? Você vai cumprimentar a pessoa, a pessoa aí, sabe, você sente, né, que ela não está à vontade de pegar na sua mão porque sua mão está áspera. Não existe uma causa específica para a psoríase. Ela é considerada uma doença autoimune. É manifestada com lesões na pele. Normalmente são placas eritêmatodescamativas. Pode aparecer na pele, na unha ou até mesmo em couro cabeludo. A psoríase pode se manifestar de várias formas e ter mais de uma causa. O médico especializado é quem pode identificar a doença, classificá-la e indicar o melhor tratamento. Vai depender do quão comprometido está a sua pele. Então, a gente tem tratamentos tópicos para lesões menores, a gente tem tratamentos sistêmicos e a gente tem os imunobiológicos, que são tratamentos mais avançados, que têm um controle muito melhor por mais tempo, mas ainda assim são controles. Não podemos falar em cura. A cura da doença levou um médico a ter que indenizar um paciente. A decisão foi confirmada pela terceira turma do STJ. No caso analisado, o paciente iniciou o suposto tratamento que curaria a doença com compras de cremes e medicação em 2001. Mas só em 2010, decidiu entrar na justiça com uma ação de danos morais. O paciente optou por esperar a decisão do Conselho Regional de Medicina de 2008, que concluiu a culpa do médico por ter apresentado falso tratamento. O caso chegou ao STJ. O médico alega prescrição na ação civil, já que foi ajuizada nove anos depois do suposto tratamento. Mas o relator ministro Vilas Boas Cueva afastou a tese de prescrição, pois o prazo de cinco anos previstos no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor só teve início depois da condenação administrativa do profissional pelo CRM. O ministro ainda disse ser descabida a tese de prescrição por conta de uma ação penal que em 2013 o condenou por estelionato, pois o trânsito em julgado foi três anos após a ação na esfera civil. Os ministros do STJ entenderam que inadimplência não é motivo para impedir condomínio de usar áreas comuns do prédio. Rômulo passou por uma situação constrangedora no prédio onde morava. Ele tentou alugar o salão de festas para o aniversário de nove anos da filha, mas foi impedido pelo síndico porque o apartamento recém comprado tinha dívidas de condomínio deixadas pela construtora. Foi frustrante porque minha mãe mora no interior de Goiás, estava tudo combinado, eu não pude receber família, não pude receber amigo, não pude receber colega, então foi bem frustrante. E a minha imagem na época lá no condomínio ficou péssima porque eles macularam a minha imagem de bom pagador. Assim, eu passava, às vezes o pessoal me olhava, tipo, aquele lá foi o que entrou na justiça porque não pôde usar o salão de festa, que absurdo. Então a gente viu o pessoal comentando, e acabava que eu estava com tudo pago e não pude usar a área de lazer. Já a condômina que recorreu ao STJ devia R$ 290 mil. Foi impedida de usar as áreas comuns com base no regulamento do condomínio. Ela entrou com uma ação para voltar a circular livremente. Alegou ter ficado impossibilitada de arcar com as despesas do apartamento após o marido ter sido vítima de latrocínio. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a utilização de serviços não essenciais sem contraprestação seria um incentivo à inadimplência. No julgamento do recurso especial, a quarta turma do STJ considerou por unanimidade inválida a regra do regulamento interno que impedia o uso das áreas comuns em razão do não pagamento das taxas. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, disse que o Código Civil prevê uma mescla da propriedade individual com a copropriedade sobre as partes comuns, resultando em uma unidade orgânica e indissolúvel. Além disso, o ministro concordou com um dos argumentos da recorrente de que o parágrafo primeiro do artigo 1.336 do Código Civil é claro quanto às penalidades a que está sujeito o condomínio inadimplente e entre elas não está a proibição de uso das áreas comuns. Este advogado orienta qualquer síndico a sempre cumprir o regulamento interno porque essa é a determinação do Código Civil. Se alguma regra estiver em desacordo com o novo entendimento da justiça, ela deve ser debatida e alterada em comum acordo entre os condôminos. Não se pode realmente impedir qualquer morador de usufruir a área comum de uso coletivo. mas a questão de uso da área comum de forma individual quando prevista em convenção do condomínio ou quando prevista em regimento interno deve ser observado. Nem adentrando neste momento a questão da adimplência ou inadimplência mas o direito de uso individual de uma área comum. Depois do intervalo Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor em 2020 é tema de seminário internacional no STJ. Eu volto já. O STJ Notícias está de volta. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve aplicação de multa a pais de criança com deficiência auditiva por negligenciarem o acompanhamento médico do filho. Esses são o Kennedy e o Kevin. Eles nasceram com deficiência auditiva. Desde muito pequenos eles fazem tratamentos especializados para ajudar no desenvolvimento da fala com o uso do aparelho auditivo e também com aspectos de socialização. Ver o Kennedy falar, responder, dizer o que quer para mim faz toda a diferença. Muita diferença. E o Kevin ainda está no processo. Ele ainda, como ele está há pouco tempo implantado, ele está no processo. mas eu não vejo a hora de ver ele falar, de falar assim, mamãe, me dá isso, mamãe, me dá aquilo. É a independência deles mesmo. É exatamente a palavra que eu coloquei, a independência deles. Quanto mais cedo se faz, melhores os resultados. O implante a gente sabe que ele já pode ser feito em bebês, ele é realizado em bebês, e um bebê que recebe o implante, por exemplo, com 10 meses de idade, ele tem um potencial auditivo e de fala excelente na primeira infância já. Então ele vai ter muito menos problemas de alfabetização, de socialização, de integração à família, ao ambiente que ele vive. Mas não é todo mundo que tem essa preocupação em dar assistência aos filhos. Isso pode gerar implicações legais. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar pode gerar multa de 3 a 20 salários mínimos. É que ao deixar de exercer o dever de zelar pelo desenvolvimento do filho, compromete as possibilidades de evolução. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um caso em que o Estado disponibilizou o tratamento para uma criança que tem deficiência auditiva. Mas, de acordo com o Ministério Público, não houve interesse dos pais, mesmo sendo advertidos várias vezes sobre a importância de um tratamento especializado. As duas primeiras instâncias reconheceram o descumprimento da obrigação familiar e definiram multa de 3 salários mínimos. Os pais recorreram ao STJ alegando que a família é carente, que eles têm outros filhos e que não poderiam deixar de trabalhar para dar atenção somente ao filho com deficiência. Argumentaram ainda que a multa só agravaria a condição financeira. O relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, destacou que ter um filho com deficiência traz desafios constantes, mas que a dedicação da família pode proporcionar novas perspectivas. O ministro considerou que a medida tem caráter educativo e preventivo e que a situação econômica não pode servir como justificativa para que os pais deixem de exercer suas obrigações. Assim, foi mantida a aplicação da multa. Em outra decisão da terceira turma, os ministros entenderam que a inquilina não tem a obrigação de pagar aluguéis de imóvel destruído em incêndio. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uma inquilina e restabeleceu a sentença que julgou extinta a ação movida pelo locador. Ele promoveu a execução para cobrar seis meses de aluguel vencidos, além de IPTU, água, esgoto e multa por quebra de contrato. O imóvel comercial foi atingido por um incêndio em agosto de 2012, mas a locatária só pediu a extinção do contrato quando entregou as chaves em janeiro de 2013. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o contrato estava valendo durante esse período e a inquilina deveria pagar as contas. Ainda de acordo com o TJ Estadual, a locatária teria que pedir a redução do aluguel em razão da desvalorização provocada pelo incêndio ou encerrar o contrato se o imóvel estivesse sem condições de uso. Mas, segundo o relator no STJ, ministro Moura Ribeiro, esse conceito de deterioração citado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e previsto no artigo 567 do Código Civil, não se aplica ao caso porque o imóvel, na verdade, foi devastado pelo fogo. Durante dois dias, o Superior Tribunal de Justiça realizou um seminário internacional sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela prevê que cada pessoa autorize ou não o uso e compartilhamento de informações pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados deve entrar em vigor em agosto do ano que vem. Hoje, juízes e ministros se baseiam no marco civil da internet para julgar casos envolvendo crimes virtuais. No STJ, profissionais de informática e do direito discutiram o tema sobre diferentes pontos de vista. A ideia é preparar o ambiente jurídico para as mudanças. O coordenador do seminário, ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, explica que o assunto está cada vez mais presente nas pautas de julgamentos do tribunal. O STJ, portanto, como intérprete maior da Lei Federal no Brasil, que é o tribunal encarregado de uniformizar o entendimento, a aplicação da Lei Federal em todo o Brasil, ele terá um papel de protagonismo mesmo ao interpretar a nova lei e ao fixar os rumos que nós seguiremos no Brasil sobre esse novo campo do direito que é o da proteção dos dados pessoais. A grande importância da LGPD é trazer essa segurança jurídica, trazer essa orientação para aquelas pessoas, no caso, envolvidas nesse tema e lembrando, a gente está, o painel principal era a economia digital. O século XXI é o século da economia digital. Então, uma lei dessa é muito bem-vinda para tratar desses temas. O STJ se agiganta quando traz para o seu auditório especialistas tão reconhecidos para discutir essa questão de proteção de dados, que é o tema do momento, no mundo sem fronteiras onde vivemos, na era da comunicação, esse é realmente o tema do momento. Além da futura atuação dos tribunais, os participantes do seminário abordaram aspectos sociais e culturais relacionados à proteção de dados e falaram sobre o uso que as empresas fazem de informações pessoais de clientes e funcionários. O impacto jurídico disso é muito grande porque essas decisões algorítmicas elas são baseadas em dados pessoais que, pelo menos até presente momento, ou seja, antes da nova lei entrar em vigor, são coletados muitas vezes sem a ciência dos usuários e sem a concordância desses usuários. Independentemente desse aspecto da ilicitude da coleta dos dados, além de tudo esses dados são muitas vezes trabalhados por algoritmos que são opacos, que são obscuros e que podem levar a resultados equivocados e em casos extremos até mesmo a discriminações. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino explica que se houver desrespeito à privacidade do cidadão, a lei prevê responsabilidade civil objetiva semelhante ao do Código do Consumidor com indenização por dano moral e explica que está previsto a criação de um órgão fiscalizador. No final do ano passado foi editada uma medida provisória criando exatamente essa autoridade. Ainda não houve a nomeação até porque a medida provisória depende de aprovação pelo Congresso o que deve ocorrer até o dia 3 de junho. Mas essa autoridade ela que vai ser encarregada por exemplo vai ser praticamente uma agência reguladora e ela vai ser responsável pelas multas. O STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima semana eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na corte acompanhe o Tribunal nas redes sociais e também na página do STJ na internet. Eu fico por aqui obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri